Fala aí galera, Belê, John John aqui e eu sei que você clicou nesse vídeo porque você está querendo pegar pau. Pois é galera, olha só, lá no Twitter está rolando uma parceria com a página Eneba Ofertas, beleza? É o seguinte, se você quer ganhar o jogo Pau World de graça, é só você clicar no link que eu vou deixar no comentário fixado ou na descrição desse vídeo e fazer o que está pedindo ali nas regras, que é o quê? Retweetar o post e seguir os dois perfis, que é o meu perfil e o perfil do Eneba Ofertas. E aí você vai poder pegar uns paus, assim como eu vou fazer agora. Olha só, ainda não trouxe vídeo desse jogo aqui para vocês, esse é o primeiro vídeo, mas não é um vídeo onde eu vou mostrar detalhes, tá? Aí a minha casinha, mostrando mais ou menos. Eu vou trazer mais vídeos, se vocês quiserem eu vou trazer dicas porque eu já sei bastante coisa sobre o jogo. Inclusive, a minha vila está sendo atacada neste exato momento que eu estou gravando o vídeo para vocês. E é isso aí, inclusive eu vou chamar um pessoal para jogar comigo em live, ok? Então é isso aí, não esquece, já vai correndo lá, clica no link que está no comentário ou na descrição aí e vai lá participar, talvez você consiga ganhar esse jogão aí de graça, beleza?